De 2004 até 2012, até final de 2012, até janeiro de 2013, fora as missões no exterior e os cursos da carreira, que eu era obrigado a fazer, eu servi o tempo inteiro nas Forças Especiais. Eu não saí para ser instrutor na AMAN. Fui convidado, nem para ser instrutor na ESAOL. Fui convidado e não saí. Eu queria viver, eu tinha. Eu me senti assim. Cara, eu fiz os cursos mais difíceis do Exército. Eu não posso, eu não me senti à vontade de sair, de deixar de estar lá. E estar num lugar onde eu ia ensinar o cadete, por exemplo, a arrumar a cama dele. Pô, cara, eu fiz o curso para estar disponível, para ir para as missões principais do Exército. Não foi para voltar para a AMAN para anotar o cadete, se ele estava com a barba grande, se ele tinha cortado o cabelo e tal. Eu não quero, eu queria. Então, eu posso dizer que eu vivi bem as operações especiais. Por isso que também quando eu decidi sair, né, por causa da questão familiar, já falei, minha esposa tinha passado para o concurso de juíza, eu queria. Meu filho estava pequenininho, estava com poucos meses. Eu também tinha consciência tranquila de que eu tinha feito já tudo, tinha colocado a minha vida à disposição por 21 anos, 10 dos quais nas forças especiais, dado a minha vida para, ó, a missão que eu receber, eu vou cumprir. Não importa se eu vou morrer, se eu não vou morrer, 10 anos da minha vida eu dei para as forças especiais do Exército, de 21 que eu dediquei ao Exército. Então, era um conforto até psicológico para mim. Eu ficava assim, cara, será que eu estou fazendo certo de sair do Exército? É um casamento que você faz com 16 anos que você acha que vai durar 30 ou mais. E eu fui mesmo conscientizando, pô, cara, vamos lá, tem a Constituição, as leis nossas, né, impõe que o homem sirva por pelo menos um ano. A grande maioria não serve, 95% dos homens não servem porque não tem espaço. Todo ano completam 18 anos, mais ou menos, em torno de 1 milhão e 600, 2 milhões de jovens. E só tem vaga para 80 mil. Então, a grande maioria dos homens no Brasil não serve porque não tem vaga. E hoje em dia a procura é muito grande, todo mundo quer servir. É um início de profissão, é... Bom, eu já tinha... Todo mundo é obrigado a ficar um ano e a grande maioria não serve. Eu já tinha ficado 21 anos. Então, eu tinha certeza que eu tinha cumprido também a minha missão, que eu tinha contribuído diretamente para a segurança. e queria novos desafios. O primeiro foi a consultoria da cama, em que eu sabia também que eu poderia contribuir fazendo projetos de lei e que vai ser a minha profissão durante muitos anos ainda, quando eu não estiver na política. E depois, quando eu também... Começou a surgir a vontade de entrar para a política, eu sabia que eu poderia contribuir também no mundo político com os conhecimentos e com a cabeça que foi forjada em mim durante o tempo que eu tive no Exército, a resiliência, a determinação, o patriotismo, o civismo, a vontade de fazer as coisas todas o mais perfeito possível, a probidade, a honestidade, a responsabilidade. Tudo isso são valores que eu recebi da minha família e que foram aprofundados no tempo do Exército e que eu sabia, como eu empreguei ao longo do tempo que eu fiquei. Você falou da liderança do governo. Cara, foi o maior desafio da minha vida. Eu pensei que os maiores desafios tinham sido a Malara na África, o curso de comando, as forças especiais. Foram grandes desafios, foram os maiores desafios até aquela fase da minha vida. Mas, com certeza, a liderança do governo foi um desafio muito grande. Foi um dos grandes desafios. E depois a liderança do PSL, depois... E a candidatura agora ao governo do Estado também foi um grande desafio, um grande aprendizado. E não paga por aí, né? Tem muitos ainda que vão vir, né? E ainda vão vir. O que eu costumo dizer para as pessoas que vêm conversar comigo, que você... Eu... Para eu ter a sensação de que eu não estou parado no tempo, eu preciso... É meu isso. E eu lembro de um filme de operações especiais que eu vi, que o cara falou isso. Ele falou assim... Eu tenho... O operador especial, ele tem uma tempestade dentro dele. Que impede ele de ficar parado. Impede. É uma coisa dentro do cara que... Então, essa tempestade que eu tenho em mim também, que me impede, ela sempre me impede, sempre me impulsiona para um objetivo maior. Então, o objetivo foi... Primeiro, a consultoria legislativa, que era e é um sonho. É um lugar muito bom de trabalhar. Depois, foi a candidatura a deputado federal, a candidatura ao governo. E Deus sabe quais vão ser os próximos objetivos. Não sei. Agora, o primeiro objetivo maior, para mim, é a reeleição do presidente Bolsonaro. Nós temos 6 milhões de votos para reverter. 32 milhões de pessoas não votaram. Abstenção foram 32 milhões, Globo, no Brasil inteiro. 5,5 milhões de pessoas votaram branco ou nulo. 9 milhões de pessoas votaram em outros candidatos, diferente dos dois que estão na final agora, no segundo turno. Então, nós temos aí 45 milhões de votos que estão perdidos voando. E a minha missão, incansável, junto com outros, em Goiás, em todo o Brasil, é trabalhar para que a maioria desses 45 milhões de votos sejam revertidos para o nosso presidente, porque eu acredito que é, sem sombra de dúvidas, a melhor opção agora.